A primeira questão de indecisas. Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que nós homens. Elas vivem muito mais o dia a dia do que nós. Elas têm uma carga da educação dos filhos estar junto a elas. Isso é inerente, é inegável. E, obviamente, quando você vê problemas de desgaste de valores familiares, você vê uma violência crescente, você vê a nossa economia patinando, a perda do poder aquisitivo, desemprego, e vê que os políticos não dão uma resposta contra tudo isso, naturalmente, por essa sensibilidade, no meio delas, um mau número de indecisas. Agora, se você quiser voltar para o meu lado particular, que a imprensa fala muito que eu vou mal entre as mulheres. Se você pegar apenas o eleitorado feminino, você tira os homens da pesquisa, só os femininos, eu estou ganhando também. Feminino. Tira fora os homens. Dessas pesquisas, como você vê aí o Datafolha, o Paraná Pesquisa, você pega a pesquisa, esquece, joga os homens de lá, passa de lá dos homens. Eu ganho de todo mundo também, e mesmo tirando Lula, eu ganho de todo mundo, ganho até da Marina, eu tenho mais eleitorado que a Marina, que é a mulher. Então eu não estou mal entre as mulheres. E mais um fator muito importante, você pode comprovar. No dia de ontem, uma senhora de nome Fabi, eu não a conheço pessoalmente, Fabi, ela lançou uma campanha, né, Hashtag Mulheres com Bolsonaro. Por volta das 18 horas, eu ocupei aí o número um, o primeiro lugar no mundo, no Twitter. Pô, então é sinal que essa questão, por exemplo, isso, isso, uma mulher apenas lançou, não foram... Você sabe que eu não disponho de exército do meu lado, de nenhum, tá certo? Com essa campanha, Hashtag Mulheres com Bolsonaro, eu fiquei por várias horas entre os três primeiros, e de vez em quando, bati o primeiro lugar no mundo.